E aí E aí E aí Hoje vem um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que Como é que essa bola anda aí pô Boa Ups Pai pô Chiquinho Pai pô 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.